Ai, cara de boi! Dá, eu sei que esse não é um sombreiro de verdade, mas foi o mais próximo que eu consegui comprar dentro do meu orçamento. 10 reais. Mas a questão é, quem não ama receber os amigos com a mesa cheia de comida? Eu não conheço ninguém pra falar a verdade. Quando eu convido meus amigos aqui em casa, eles ficam até confusos. Mas amiga, tem certeza que não quer pedir uma pizza? É, pra que fazer louça pra lavar? É, até porque a gente não quer dar trabalho. Mas gente, não precisa se preocupar, sério, eu fico feliz em preparar algo legal pra vocês. A verdade é que eu já queria cozinhar isso e eu só convidei vocês porque eu não ia aguentar comer tudo sozinha. Desculpa, amigos, que estiverem vendo isso, eu amo vocês. E o menu da nossa noite mexicana de hoje é nachos, chili, taquito de carne louca e guacamole. Você é meu convidado. Bora? Deixa eu tirar isso aqui. Tava perfurando minha testa. A primeira receita da nossa noite mexicana vai ser a que mais demora, então vamos começar com a carne louca. Tô muito louca gravando esse áudio. Então, pegue a sua panela de pressão. Nela eu vou colocar um pouquinho de óleo, vou esquentar bem, e aí eu vou adicionar meio quilo de coxão duro em cubinhos. E eu corto em quadradinhos, mas olha, sinceramente, você pode botar até a cebola inteira se você quiser, basicamente. Corta bem grande assim. Eu cortei pequeno porque eu gosto de cortar, acho terapêutico, mas vai derreter tudo. Então, eu peguei meia cenoura, nem descasquei ela, cortei ela assim, ó, em quatro pedaços, porque ela também vai derreter e vai chegar uma hora que eu vou tirar ela da panela. Cortei também alguns dentes de alho, isso você faz a gosto, sabe? Porque tem gente que gosta mais de alho, tem gente que não gosta. A mesma coisa com a pimenta. Essa pimentinha eu fiz em casa. E aí eu peguei um tanto e piquei. Confesso que exagerei um pouco na picância, mas é noite mexicana. Ai, 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 ai. Então tem que ser picante mesmo. E enquanto eu preparava tudo isso, a minha carne ficou lá, gritando. Então demorou, assim, uns 10 minutos, praticamente, até o fundo dela começar a grudar ali. E aí eu misturei bem. Até deixei passar um pouco, na verdade tinha que ter começado a misturar antes pra não grudar no fundo. Mas a ideia é que esse fundinho grude na carne, pra ela ficar bem douradinha, bem selada. Olha que lindo, coisa mais maravilhosa. E agora eu vou adicionar o alho, a pimenta e a cebola que eu piquei e vou refogar bem. Enquanto isso, eu vou tirar a pele de um tomate. Pra tirar a pele é só fazer esses risquinhos e colocar numa água fervendo. É um minutinho e ela já vai soltar, bem fácil. Também vou tirar a semente e vou cortar em quadradinhos. Adiciono meus dois tomates ali também na carne. Os pedações de cenoura. E aí eu vou tomar um viuzinho, né? Hehe, não, brincadeira. Vou colocar ali na carne também. Até evaporar, vou adicionar um pouco de sal. Uma xícara de água. Então eu vou tampar a panela de pressão e deixar cozinhando por 25 minutinhos. Depois de 25 minutinhos, ela vai estar dessa maneira, assim, bem molinha. Já dá pra comer, mas a gente quer desfiar. Então manda mais uma xícara de água. Fecha a tampa da panela e cozinha por mais 20 minutos. Inclusive já dá pra tirar a cenoura também, porque eu quero o sabor dela, mas ela não precisa ficar ali. Então pode comer, né? Delícia. Depois de mais 25 minutos cozinhando, ela vai estar desse jeito, desfiando com um garfo, assim, ó. É só ir apertando. E ele vai ficar assim. Enquanto isso, eu resolvi fazer os meus próprios nachos. Essa é a segunda vez que eu tento fazer, mas é a primeira vez que eu faço essa receita, porque na primeira vez eu tentei uma outra e não deu certo. Coloco ali um copinho de água, uma colherzinha de sal, uma colherzinha de açafrão e uma colherzinha de páprica. Mais páprica! Mais páprica! Dá licença que não ia nem páprica. Mais páprica! Você não vai colocar mais páprica, meu irmão? Viu? É isso que dá a casaca filmmaker. Quando a minha água começar a ferver, eu vou adicionar uma xícara de fubá. E aí eu vou misturar bem até ele virar essa farofa. Vou desligar o fogo e vou tampar a panela. E vou deixar ali 10 minutinhos. Agora que já esfriou, eu vou transferir pra um pote. E vou adicionar uma xícara de farinha de trigo. Uma colher de orégano. E eu vou apertar bem, amassar mesmo, até tentar fazer dar uma liga. Se ficar muito, muito difícil e você ver que só vai virar uma farofinha, você bota um pouquinho mais de água. Foi o que eu fiz. E eu fui apertando, 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 até que tudo começou a se unir. Fica uma massa bem firme mesmo. E aí quando virou essa bolinha, eu encapei com um plástico filme e deixei descansando por um tempo. Aqui o tempo já passou, porque vocês são privilegiados, vocês conseguem viajar no tempo nesse vídeo. E então eu dividi a massa em alguns pedacinhos, enrolei e comecei a esticar ela com um rolo. Minha primeira tentativa foi com o plástico filme, mas depois eu desiludi já e já comecei a usar trigo e esticar bem. Foi bem mais fácil. Como a massa é bem firme, não teve muito segredo e ela não fica soltando tanto. Depois que eu achei que ela estava o máximo de fina que eu conseguia deixar, eu comecei a cortar triangulinhos. E enquanto eu estou cortando e esticando a massa, olha, o meu óleo já está lá esquentando. Dou umas garfadinhas ali, mas sinceramente achei que não fez a menor diferença. E aí eu começo a fritar num óleo bem quente, é bem rapidinho. É só colocar, soltar, ela já vai subir, você vira para o lado e pronto. Em menos de 5 minutos eu tinha feito 4 levas dessa. E eu amei, ficou muito crocante, coisa boa. Eu cheguei a fazer para esse vídeo, mas não deu muito certo. Mas tem aqui no YouTube receitas de tempero de queijo para nachos. Dá uma olhadinha que fica bem bom. Agora vamos fazer o chili, que é aquela carne moída que você come com os seus nachos. Fiquei bastante cebola, eu nem me reconheço, gente. Que isso, eu nunca gostei de cebola. Mas eu sabia que isso fazia diferença no prato. E aí eu fui colocando aos pouquinhos e agora eu sou a pessoa que bota meia cebola na receita. E tem que comprar um montão de cebola. Pois é, a gente muda, não tem como evitar, não adianta chorar. Aquela meia cebola que sobrou da carne louca, eu vou picar em quadradinhos e vou colocar no meu chili. Ai, mas eu nunca vi chili com cenoura, eu sei. É que aqui em casa eu sempre pico no legumes e coloco assim aleatoriamente dos negócios. No feijão, no arroz. É assim que eu faço o povo comer legumes, entendeu? Então vai ter cenoura sim. Também piquei um pouquinho de pimenta, porque eu tenho que usar aquele 1kg de pimenta que eu fiz. Porque ele só dura um mês. E comecei a fritar a cebola e o alho. Quando ela estava bem douradinha, adicionei a carne moída. E também deixei ela dourar. Aí eu coloquei a cenoura, misturei tudo. E agora é hora do molho de tomate. Eu gosto desse da Heinz, eles dizem que colocam muito açúcar, mas é o mais gostoso, então tudo bem. Tempero, né, a gosto. Eu gosto de usar sal, páprica e tomilho. Ai, eu deixo cozinhar um tempão assim pra carne ficar bem molinha. E o chili tá pronto, fácil, né? Só não é tão fácil quanto esses taquitos que eu inventei. Eu queria muito fazer taquitos, só que eu não queria me dar o trabalho de fazer a massa. Então eu fui no mercado e olhei aqueles pacotinhos bem baratinhos de massa de pastel e pensei... Hum, taquitos de massa de pastel, por que não? Então é isso que eu vou fazer. É a segunda vez que eu faço essa receita e na primeira vez ficou melhor, mas tudo bem. Eu coloco ali uma boa quantidade de requeijão cremoso, pode ser cream cheese, né? Cream cheese é até melhor. E eu vou colocando ali a minha carne louca e eu vou enrolar como charutinhos. Enquanto isso, meu forno já está pré-aquecendo, tá? A 200 graus. Não se esqueça de apertar ali as pontinhas pra não vazar esse líquido dele. Nessa hora, meus convidados e esfomeados já estavam sentados na mesa e pensando... Vai demorar! Então aqui começo a sentir a pressão do tempo, pensando... Meu Deus, por que eu inventei de fazer tanta coisa? Bem que dizem que os CDHs não conseguem calcular direito o tempo, né? Eu sou muito essa na cozinha. Eu acho que eu vou demorar meia hora e quando eu vejo eu tô cozinhando a três. Quem mais é assim? Comenta aqui embaixo pra eu não me sentir triste sozinha. O bom é que nessa hora eu contei com ajuda. Já botei todo mundo pra enrolar taquitos também. Eu falei... Ah não, vem cá. Então eu coloquei eles numa forma com papel manteiga e eu untei e mesmo assim esse dianho grudou tudo. Engraçado que na primeira vez ficou douradinho, bonitão. Mas eu não tava gravando, era só um teste. E aí quando eu vou gravar, né? Nunca é tão lindo quando a gente grava. É uma coisa louca. Enfim, quando eu tava assando lá eu resolvi fazer uma versão doce de queijo com goiabada. Eu não sei, sonhei com esse recheio. Fiquei tipo, nossa, isso vai ficar tão bom. No fim não ficou tão bom assim não. A goiabada ficou meio seca, assada. Mas talvez frita tivesse ficado legal também, que dá pra fazer frito, né? Mas ficou gostoso, só ficou meio seco. E é claro que não podia faltar o nosso querido e maravilhoso guacamole. Desde a primeira vez que eu comi guacamole eu nunca mais fui a mesma pessoa. Agora eu como guacamole puro no pão no café da manhã. É um caminho sem volta. Pensem bem antes de entrar, é maravilhoso. Bom, eu comecei picando meu abacate ali em quadradinhos e também piquei dois tomates inteiros. E pra ficar bem espalhadinho na mesa eu resolvi fazer três potinhos separados. Então eu adicionei abacate em cada um deles igual, coloquei tomate também. Cebola roxa é a melhor cebola pra colocar no guacamole porque ela é mais suave e também dá uma corzinha linda. Alho foi algo que eu descobri recentemente que ficava bom no guacamole. Eu vi num vídeo gringo e pensei, hum, vou provar e realmente dá uma picânciazinha. E alho é super saudável, principalmente cru. Então aproveita a viagem, né, pra adicionar esses ingredientes. Limãozinho, né, em cada um pra dar aquela acidez que é necessária. Também piquei um pouquinho de pepino azedo, né, por que não? Eu amo. Tem dias que eu coloco até milho, acho incrível. Hoje eu esqueci. E então o meu ingrediente secreto que é uma colher de maionese, assim, fica incrível. Misturei bem e nessa hora todo mundo já tá tipo, uaaah! Sério, já é umas 11 da noite aqui e eu tô desesperada pra terminar esse vídeo. Mas deu tudo certo, a mesa ficou linda, eu comprei até uma toalha pra combinar, olha só. E aí ficou parecendo uma coisa de restaurante. Esse daí, redondinho, que vocês estão vendo, são nachos que eu fiquei com preguiça de cortar em triângulos. E aí ficou muito mais fácil de rechear, devia ter feito todos assim. Eu amei essa noite, todo mundo gostou das minhas invenções. Testa aí na sua casa também e me conta qual foi a sua receita favorita de hoje. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado dele tanto quanto eu amei gravar e produzir todas essas receitas. Se inscreve no canal, um beijo enorme e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!